Essa história aconteceu numa noite de lua cheia. Uns dizem que é superstição coisa da roça, mas outros dizem que não, que tudo isso aconteceu. Quem esteve lá me contou essa história assim e disse, juro que vi. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL